Minha fatura veio mais alta que meu salário e eu tive a ideia de fazer alfajor. Vem comigo ou... Taquei recheio do bom na bolacha mariazinha. Alisa menina alisa. Granulado pra dar um croque. Mergulha que é sucesso. Ai que lindo. Eu acabada porém irei pagar minha fatura chora SPS. E... Obrigado.